De me chamar com eu, transforma o país inteiro, o mundo inteiro Pois assim, chegando mais dinheiro Agora me siga, me cheia de rabo com o bicho Pois bem, eu mesmo tenho estado 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 E mesmo eu não conheço Eu sou um fife Eu sou um fife Não use of fife Eu sou da capability Eu sou da experiência Tchau!